Hoje a minha velha é louvada Tu me dás a chance de vencer um pouco mais As montanhas de paz, esse é o grande último mar E atravesso o que é, volta até o verde E as trovações não são maiores que o meu Deus E não vou me impedir de caminhar Se de antes que ele não se abrir o ar Deus vai te fazer cantar o sol dançar O que é, volta até o verde Minha filha, vencer e vencer O que é, volta até o verde 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 E a tua vida me aborre com o verde E a tua vida me aborre com o verde E o白, volta até o Yellow E a tua vida me aborre com o verde E a tua vida me aborre com o verde O que é, volta até o verde Minha solar Luna Não só pode ouvir o que eu quero ver E não vou me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o ar Eu sei que você não posso começar Como é que você cresce? E aqui você não precisa O meu amor é que eu quero ver Como é que você cresce? 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 Como é que você crescer? Como é que eu fico ver? Amém.